E aí tem esse aqui que é picante, mas picante é cena de vinho, eu não gosto não. Tem esse pequenininho, olha, molho para churrasco tradicional. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, bem-vindos para mais um vídeo, hoje é quinta-feira, feriado, vou gravar meu dia hoje para vocês. Gente, olha o meu cabelo, lavei ontem e passei um creme, sabe? Queria tentar, gente, acostumar a deixar ele assim mais solto, jeito natural, sem chapinha. Mas olha, já tive que passar uma água que o bichinho já estava desse tamanho, não sei como que ele arma bastante. Gente, isso eu falava para o marido que eu estava com vontade de comer um churrasquinho, então vou ver se eu faço. Não sei se eu vou fazer agora para o almoço ou se eu vou deixar para mais tarde, mas tem algumas coisinhas aqui em casa também que eu preciso adiantar. E vou gravando e mostrando tudo para vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Não esqueça, gente, de deixar o like para vocês me ajudarem na divulgação do vídeo. Se você for nova e gostar do conteúdo, te convido a se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa família. E bora, meus amores? Então, bora para mais um dia. Gente, o marido estava limpando a piscina, olha. Encher naquela parte. Essa parte ele teve que esfregar tudo, por isso que estava enchendo. Depois ele tem que só aspirar, tá vendo? Tem alguma sujeirinha no fundo. E olha que linda. Deixa eu mostrar o dia de hoje para vocês, gente. Olha que lindo. Olha esse céu. Bem azulzinho. Viemos, gente, comprar carne e eu vim aqui ver essas farofas. Gente, essa farofa é tão gostosa, mas eu gosto daquela com sabor, sabe? Sabor churrasco. Uma vez eu comprei de sabor pequi. É maravilhosa. Hoje só tem de mandioca picante. Aí tem a tradicional, mas eu vou levar essa mesmo também para eu poder experimentar. Olha, tem essa de parrilha temperado e sal grosso. Eu gosto, gente, desses molhinhos para churrasco. Aí tem esse aqui que é picante. Mas picante é sem ardida, eu não gosto, não. Tem esse pequenininho, olha, molho para churrasco tradicional. Tem esse. Aí é o mesmo. Então eu vou levar o pequeno para experimentar, né? Deixa eu pegar o vento de trás, que esse da frente também é amassado. Vou levar o pequenininho para experimentar mesmo, porque vai que eu não gosto. E esse é muito grande. Gente, meu cunhado com a minha cunhada chegou aqui em casa. Deixa eu mostrar para vocês que eles trouxeram a nossa encomenda. Eles foram para a praia, eles foram lá para o Batuba esses dias. E toda vez que a gente vai, tem um lugarzinho que vende, sabe, camarão, esses peixes assim, tudo bem fresquinho. Aí o meu marido pediu para ele trazer. Esse aqui é um camarão, olha, daquele descascado limpinho. Até que está um camarão grande, olha. Esse aqui é porquinho, gente. É uma delícia esse peixe. Olha o tamanho desse pacote. Bem grande. Aí esse camarão é o maior, também esse limpinho. Uma delícia. E realmente o sabor é muito mais diferente, sabe? Quando compra lá do que a gente comprando aqui no mercado. É muito mais saboroso. Vou mostrar para vocês, gente, o que pegamos lá no açougue. Olha, pegamos então esse sal. Esse molhinho para churrasco. É esse aqui, é esse peitinho de frango. Azinha, olha, temperada já. Trouxe carne moída. Eu quero temperar, gente, fazendo a churrasqueira, sabe? Faz aqueles bolinhos de carne, fica bem gostoso. Aqui é maminha, que o marido trouxe. Linguiça. Esse é picanha. Bastante gordura. Esse aqui é panceta. Aí eu trouxe essa farinha mandioca tradicional, olha. Parece ser bem crocante. Gente, tem uma lucinha para me lavar. Vou temperar a carne que o marido já acendeu em churrasqueira. E depois eu vou lavar louça e lavar também salada. E trouxe queijinho, gente, porque eu amo queijo. Enquanto o churrasco não sai, gente, eu fiz essa porçãozinha de frios. Tem mussarela, presunto, mortandela e um salaminho. Coloquei azeite, orégano e limão. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temperei, gente, a minha carne moída aqui. Tive que colocar bastante sal. Esse tempero aqui, ele é delicioso. Comprei ele no Godibon. Ele já tem sal, porém faltou. Aí coloquei mais salzinho. E olha que tá bem temperadinho. Coloquei também orégano, pimenta baiana. Pimenta baiana, gente, acho que é isso mesmo, né? Páprica defumada e açafrão. I want someone like you To stand by me always And I dream Of a man like you Warm and tender Every single day What if we would join our forces What a place You make me understand This place In a whole different way You make me wanna live This life To the fullest To the fullest Time flies Yet there's butterflies Yet there's butterflies In my palms And in my eyes And echoes From the other night Gossip about our new life What if we would join our forces What a place You make me understand This place In a whole different way You make me wanna live This life To the fullest To the fullest I will read you love poems Hope that you get convinced Then I'll play something Really slow Ask you to dance With me Even stay with me You make me understand This place In a whole different way You make me wanna live This life To the fullest To the fullest You make me understand This place In a whole different way You make me wanna live This life To the fullest To the fullest I did a lot of bad things And never did I give In Just cause the thought Of being vulnerable Gente Já fiz a salada Enquanto eu tava lá no fundo Fazendo almoço A Camila tá aqui Lavando louça pra mim Né Camila? É gente Vai que lavando louça Falta isso aqui do bolo de hoje A baguncinha aqui na pia. Meu Deus do céu. É, ontem foi aniversário do meu irmão, a gente foi pra lá, eu fiz um bolinho pra levar, pra gente poder cantar parabéns. Apesar que não tem muita coisa, né, Camila? Graças a Deus. É mais baguncinha mesmo, tirar as coisas aqui pra guardar, já vou guardar também na bolsa. Fala um oi, pessoal, fia. Oi, gente. E é isso, meus amores. Agora eu acho que eu vou colocar, Camila, acho que eu vou colocar roupa pra lavar. Você tem roupa lá no seu quarto? Acho que não, não, coloquei tudo pra lavar. No cesto. Gente, eu comentei com vocês que eu ia adiantar alguma coisinha aqui em casa, mas como a minha cunhada veio pra cá, fica chato, né, eu fazer as coisas e deixar ela lá. Gente, eu vou colocar só roupas pra bater, porque roupas eu tenho bastante. Hoje é quinta-feira e, assim, não consegui lavar roupa essa semana. Então imagina, né, a quantidade que tem. Eu vou colocar um pouco e amanhã a gente termina, né? Tô com o cesto do banheiro aqui. Gente, olha a situação desse cesto. Super cheio, não cabe mais nada. Então eu vou colocar pra bater, né? Vou lavar só um pouco mesmo. E amanhã, depois, eu finalizo. O importante é já começar a lavar, gente, porque eu acho que eu não vou nem conseguir dar conta de lavar tudo num dia só. E vida do dono de casa é assim, né, gente? Olha, olha a quantidade de roupas só desse cesto. Tem lá no meu banheiro também, que eu já vou pegar. Às vezes dá tempo, né? Às vezes a gente consegue. Tem aquela semana que a gente dá conta de tudo, mas tem semana, gente, que realmente não dá. Precisei sair. E agora, olha o resultado. Mas como eu falei pra vocês, eu vou começar hoje e amanhã eu termino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, vocês lembram quando eu comentei com vocês que eu tinha visto uma dica lá no Instagram e que eu queria testar? Então, eu não testei antes porque eu precisava usar um pouco desse amaciante, né? Ele está mais ou menos até aqui. Aí a dica é comprar um amaciante mais baratinho. Tem que ser da mesma cor, tá? Por isso que eu peguei esse da Mambiju. Ele é azul. Aí eu peguei esse downy, que olha, tá cheinho. Vou colocar nele, gente, e vamos testar depois nas roupas. E ver se vai manter, sabe, o cheirinho gostoso. Gente, realmente, se der certo, é uma ótima dica, né? Ai, Deus. Tomara que o cheirinho fica muito bom. Gente, acho que eu já usei um pouco mais do que era pra ter usado. Olha, cadê onde tá? Ah, tá aqui, olha. Bom, até que tá cheio, né? Então, agora eu vou chacoalhar bastante, né? Pra fazer os dois misturar. Vou testar nessas roupas, gente. Depois eu conto pra vocês se o cheirinho realmente fica, se vale a pena, né? Essa misturinha. Tomara, Deus, que sim. Porque, olha, eu amo downy, eu amo comfort. Recentemente eu experimentei esse da IP. Teve algumas seguidoras que falaram que gostam demais também do downy e da IP. Gente, esse aqui tem um perfume maravilhoso, meu acabou. Mas assim, nem joguei o vidro fora. Eu não sei se o da IP vem de refil, né? Eu sempre compro assim, olha, em refil, que sai mais em conta. Aí eu vou colocando nos potinhos. Mas eu vou ver no açaí se tem ou em outro lugar. Se não tiver, depois eu jogo esse potinho fora e compro outro. Porque o cheirinho dele realmente vale a pena. Mas vamos fazer, né, esse teste agora, gente. E estou aqui na torcida pra que realmente dê certo. Mas aí eu vou contando pra vocês. Mas aí eu vou botar aqui, né, eu vou botar aqui. Gente, eu vou aproveitar, vou colocar as duas máquinas pra funcionar. Aquela ali eu coloquei as roupas coloridas, vou esperar ela terminar de encher. Aí essa daqui eu coloquei as roupas escuras, jeans, sabe? Aí eu já coloquei o sabão amaciante. Mas depois que aquela ali encher, aí sim eu ligo essa daqui. Eu não gosto de colocar as duas pra encher junto, não, porque aí sai pouquinha água, sabe? Eu fico com medo de estragar. Essa daqui mesmo esses dias eu não queria ligar, vocês acreditam? Já coloquei a roupa, já coloquei o sabão, já coloquei o amaciante. E assim, tomara que a hora que eu for ligar ela, ela funciona. Ela funciona, né? Vocês sabem que ela tinha aquele problema. E de vez em quando ela dá aquele estique, do mesmo jeito, né? Mas tomara a Deus que dessa vez ela funcione de novo. Toda vez que eu vou ligar eu fico torcendo pra ela funcionar. Mas enfim, aí eu vou colocar as duas então pra bater as roupas, pra poder adiantar, né? Mas enfim, aí eu vou colocar as roupas, pra poder adiantar. Então, vamos lá. Agora sai esse novo cantinho. Né, Cosmo? Agora o novo cantinho das plantas sai. Agora sai, hein? Saiu do projeto! Saiu, agora saiu. O que você não tem pé de sorrindo, eu não posso chorar. Fia, mas chora é de que uns cinco meses. Corindo. O que você não tem pé de sorrindo? Se inscreva no canal. Depois eu mostro pra vocês, gente, meu novo cantinho de plantas, ficou uma gracinha. Lá eu quero colocar suculentas e depois eu vou lá mostrar pra vocês certinho. Gente, abri a geladeira e vi que eu tenho metade de um suco concentrado, então eu vou aproveitar e vou fazer um mousse de maracujá. Mas eu estava olhando aqui, esse creme de leite não é creme de leite, né? É mistura. Eu não sei se vai ficar bom, se vai pegar consistência, sabe? Mas só tem ele. Então eu vou usar ele mesmo. Eu vou usar ele mesmo. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estou toda descabelada. Estava colocando roupa no varal. Já coloquei essa máquina, a outra finalizou agora, vou colocar também. E assim, gente, deixa eu falar pra vocês o que eu achei daquela misturinha. Nem vou esperar a roupa secar, mas vou falar pra vocês o que eu achei. Gente, eu acho que eu perdi um down. Fui colocar a roupa no varal e assim, gente, não tem cheirinho nenhum. Quando eu vi aquela dica no Instagram, eu fui lá ver os comentários. Muita gente falou que faz, né? Que tem esse costume de fazer, que dá super certo, que gostou. Porém, pra mim, esse que eu usei, não assim, não gostei. Não faço de novo. Não vou fazer mais, gente, porque a primeira vez já não deu certo. Mas se você quiser testar, compra um vidrinho menor, tá? Não faz que nem eu. Comprei logo um de 5 litros. Faz um de 2 litros e vê se dá certo, né? Se vocês quiserem. Eu confesso que eu não vou fazer mais não, gente. Porque, né? Como eu falei, meu down, perdi ele. Porque, assim, gente, não ficou nenhum cheirinho, sabe? Nenhum. Então, tenho certeza que quando secar também não vai ficar. Mas fica aí a dica pra vocês. Se vocês quiserem testar, vocês testam. Mas eu não vou fazer mais. Mas eu não vou fazer mais não, gente. Mas eu não vou fazer mais não, gente. Mas eu não vou fazer mais não, gente. Even though years have gone by I'm still in love with the way that you smile And when I look in your eyes I know that I will be with you the rest of my life I will be with you until I stop breathing Vim buscar o mousse, gente. Mas, enfim, tá bem geladinho Vou servir agora ela pra ela E vou comer também, gente. O importante é tá docinho e tá gostoso, né? Eu não vou fazer mais não, gente. Eu não vou fazer mais não, gente. Eu não vou fazer mais não, gente. If you're gonna leave me, then just do it Don't take it slow, don't be gentle No, I just gotta know If you're gonna leave me, then just do it Lindo. Gente, minha cunhada tá aqui, ó, apaixonada pelo pôr do sol. Fala um oizinho aqui. Peraí, peraí. Peraí que meus cabelos... Tá amadinho, tá amarrado. Meu, hoje eu tô mais descabelada que você, Fih. Olha que tamanho... Meu Deus. Gente, olha que lindo. Tô falando pra ela que vira e mexe. Eu tô filmando pra vocês, filmando lá pro Instagram porque realmente eu sou apaixonada. Linda demais. A nuvem, né? Do jeito que fica. Maravilhoso. Dois mil anos depois. Gente, hoje é outro dia. Vim mostrar pra vocês o meu novo cantinho. Ontem acabei nem falando muito com vocês, gente, porque o rádio estava ligado. Aqui em casa eu falo porque o marido, ele é movida à música. Então eu não consegui falar, né, senão dá direitos autorais. Gente, essas prateleiras aqui, não sei se vocês vão lembrar, quando eu comprei o guarda-roupa do David, veio uma porta com defeito. Aí eles vieram trocar, trouxe uma porta pior. Aí precisou trocar de novo. E no fim eles não levaram a porta. Aí na hora eu já pensei, né? Falei, hum, vou fazer uma prateleira. E assim, deixa eu mostrar pra vocês. O marido colocou aqui. Eu tinha um plástico grosso aqui em casa. Passei o plástico. Embaixo o marido ele prendeu o plástico também com parafuso. E aqui ele colou. Olha, passou fita. Nesse caso chover. Pra não molhar e não acabar estragando. Então coloquei algumas plantinhas aqui. Não é o resultado final. Tenho mais algumas outras plantas pra trazer pra cá. Algumas eu preciso trocar o vaso. Que nem conta o marido já vendo isso aqui. Falando, amor, pelo amor de Deus, troca aquilo ali. É que na verdade esse vasinho estava ali na frente. Minhas cachorras, gente, destruiu. Quase matou minha plantinha. Teve outros vasos que elas destruíram e matou tudo. Até a planta. E elas tinham quebrado o meu vasinho, né? Aí eu coloquei nesse baldinho mesmo que tinha aqui em casa. Só pra poder salvar minha plantinha. E olha como ela tá linda. Então depois eu vou comprar terra que eu preciso comprar. Pra mudar algumas de vaso. Trazer as outras também. Tem algumas que eu preciso replantar. E, gente, eu amei. Achei que ficou uma gracinha. Falei pra ele que eu queria colocar as minhas plantinhas assim juntas. Porque fica mais fácil pra cuidar. E é que bate sol, olha, esse horário. E elas gostam, né? De sol, de sombra. Mas tem que ter o sol também durante o dia. E depois eu vou arrumar, gente. Depois que tiver tudo bonitinho, aí eu mostro pra vocês o resultado final. Mas só de tá assim, gente, já gostei bastante. Bom, meus amores. E agora vocês estão me vendo, né? Com outro óculos. Gente, meu novo visual. Agora eu tenho que acostumar mesmo ficar com esse óculos. Vocês já sabem, né? Que eu uso. E assim, antes eu tinha um pouco de problema pra longe. Não era um grau forte, não. Esse olho mesmo esquerdo, pra longe, ele é 0,50. E o direito agora, gente, por eu não usar com frequência, que nem eu não usava o outro. Ele aumentou pra 1,60. Mas eu também estava assim, percebendo. Por isso que eu fui no médico. Que eu estava tendo dificuldade pra poder enxergar de perto. Toda vez que eu pegava o celular, eu estava enxergando sombra, sabe? Eu tinha que ficar colocando o celular bem longe pra eu poder ver. E no exame deu, que pra perto, é um grau em cada olho. Então, assim, essa lente é um pouquinho complicada. Estou tentando me adaptar. Dá também dor de cabeça, porque ele é multifocal. Então, aqui em cima, a lente é pra longe. E aqui embaixo, a lente é pra perto. Mas, enfim, meninas, estou aqui tentando, né? Me acostumar e realmente usar pra não piorar. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!